Desafios de Osiris Desafios de Osiris Desafios de Osiris O time inimigo caiu. Você os derrubou. Transforme esta vantagem em vitória, Guardiã. Nada pode te deter. Faltam um minuto, Camargo. Só resta um inimigo. Ótimo. Só sobraram os fantasmas deles. Certo. Traga-os de volta e vamos recomeçar. Você está ganhando. Continue assim. Faltam um minuto, Camargo. É só você agora, Camarada. Lute até não ter mais nada. Essa rodada foi deles. Mas você pode vencer a próxima. Mais uma rodada. E seu time está na frente. Ótimo. Faltam um minuto, Camargo. Só resta um adiado. Está nas mãos dele. Só resta um adiado. Está nas mãos dele. Só resta um inimigo. Você entrou na luta de novo. Aliados, de volta à luta. O oponente revivido. Só resta um inimigo. Dez segundos. Tome, Camargo. Tome a zona, Camarada. Ou tome perante a frente. Você pôs os oponentes do devido lugar. Bom trabalho. Seu time está na frente. Não espero nada menos. Faltam um minuto, Camargo. Falta um minuto, Camargo. Só resta um inimigo. Aliados, de volta à luta. Aliados, de volta à luta. Faltam trinta segundos. Você achatou o inimigo. Muito bem. Foco. Ponto decisivo. Você está a um passo da vitória. Foco. Você está a um passo da vitória. Faltam um minuto, Camargo. Falta um minuto. Só resta um inimigo. Só resta um inimigo. Faltam trinta segundos. É assim que o jogo deve ser. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.